Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô gravando pra vocês o vídeo mais pedido do mês. Sim, o comprinhas. E aí eu resolvi dividir em duas partes. O vídeo de comprinhas e ganhados, ou presentinhos, e também o de maquiagem. Então, são dois vídeos pra vocês. Semana passada eu estava em Londres, assim quando eu cheguei, quando eu entrei no hotel, tinha uma boleta pra todo o hotel lado, e foi maravilhoso. E cada no cantinho tinha um medidor de chá, com esse quadrozinho, e tinha caixinhas por todo o hotel. E dentro dessas caixinhas tem um saquinho com vários chás, e eu também ganhei essas xícaras para o famoso chá inglês. E caminhando pela Oxford Circus, é uma rua, é uma avenida famosa de Londres, por várias lojas. Sim, Oxford Circus é o metrô, e a Oxford Street é essa avenida que tem várias lojas. E você encontra de diversas, desde roupas, sapatos, enfim, nessa avenida você encontra de um tudo. É maravilhosa. E o que eu quero mostrar pra vocês é uma loja chamada Primark, ou a Primark. Ela é famosa por vender de quase um tudo, desde maquiagem, populares, roupas infantis e adultos. E o que eu comprei lá foram roupas pro meu neto. Eu queria muito que uma loja assim tivesse no Brasil. Por exemplo, eu comprei esses sete babadores por apenas três libras. Se fosse traduzir em reais, seria nove reais, ou no valor de reais, como se fosse três reais. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Olha só essa blusinha que tem uma camisa por baixo, por cinco libras. Eu, assim, a descoberta dessa loja pra mim foi uma coisa maravilhosa. Porque eu nunca sabia, eu comprei vários. Então eu renovei o enxoval do meu netinho, todinho, só agora pro... Porque você sabe, nós que temos criança pequena em casa, eles desenvolvem sempre, eles sempre vão estar crescendo. Então sempre a gente pode comprar. Então não pode comprar roupas caras. E tudo isso que eu tô te mostrando é de cinco, como essa jaqueta que tá embaixo dessa calça. Custou dez libras. Esse body, ele custou três libras e cinquenta. Eu acho simplesmente maravilhoso isso. Isso, a qualidade é excelente. Olha só essa jaqueta por cinco libras. Essas meias, duas libras e cinquenta, que vieram um pacote com sete. E toda a qualidade é maravilhosa. Então, para... E serve para acompanhar o crescimento do seu filho. Eu queria compartilhar muito com vocês, porque é importante que vocês saibam. Então se você tem um amigo que vai em Londres, ou se você for em Londres, visita a Primark, que você vai conseguir comprar roupa para você e para todo mundo. Todas as peças que eu estou mostrando é entre cinco libras a dez libras. Olha essas blusas que eu comprei de cinco libras. Eu comprei uma cinza e uma branca. Eu simplesmente amo a Primark. Essas meias adultas femininas que eu comprei para minhas três filhas por três e cinquenta. E à noite eu tive um jantar com o meu chefe. Eu costumo chamar de pai, amigo. Enfim, é uma pessoa que confia no meu trabalho. E ele me deu de presente, de final de ano, essa bolsa que é o ícone da Chanel. A bolsa icônica, ou ícone, virou a cabeça por mais de mil séculos. Ganhando uma reputação por várias mulheres do mundo todo. Essa Chanel é uma bolsa para usar todos os dias. Esse couro é um couro super especial. E como essa bolsa vem acompanhando, esse cartão que é comprovante, de qualidade, tem um número de série nela. E na caixa sempre vem com essa rosa da Chanel, que é o símbolo dela. Eu também tive uma reunião muito grande com o pessoal da Giorgia Mani. E o Giorgia, que trabalha na Face Design, ele me deu essa bochete para carregar a maquiagem. Olha, mas que fofa essa bochete, ela é toda de veludo. Ela tem esse zip para colocar batom. E também na frente, onde você pode colocar moedinhas. Enfim, é um luxo tudo. E na frente tem um símbolo da Armani. E também eu comprei os meus comprimidinhos para o cabelo. Como vocês sabem, eu tomo de seis em seis meses esse comprimido. Essa é a minha última caixa. Eu comprei o Imedin, que se eu tomo o ano todo sem parar, eu tomo de Time Perfection. Eu não sei o que seria da minha pele se não fosse esses comprimidos. E como fã de carteirinha daqui, que eu não poderia deixar de comprar os meus sachezinhos de peel intenso, que eu sempre uso, e esses lencinhos umedecidos, que se chama Scrub Peel. Eu uso sempre isso. Como vocês me acompanham, eu amo bastante. E ficam ligadas que, a pedido de vocês, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando toda a minha coleção de bolsas para vocês. Porque bolsa e sapato, eu simplesmente amo. E esse foi o vídeo de comprinhas de hoje, de presentinhos. E eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, inscrever no meu canal. Isso é muito importante quando vocês curtem o meu trabalho, que vocês comentam. Isso faz eu fazer trabalhar cada vez mais forte para vocês. Um grande beijo. E até a próxima. Toda segunda-feira e sexta-feira tem vídeo novo aqui no meu canal para vocês. Tchau! Tchau, tchau!